Senhoras e senhores, voltamos agora, depois, tirar do peso, né? Digamos assim, o peso da vitória, o peso, na verdade, do peso do desafio, né? Que foi imposto. Vamos combinar que a 8ª fase é muito mais difícil que a 3ª fase. Sim, mas não morremos, o chefe foi morto de primeira, inclusive. Se você não acompanhou este final da incrível saga, ou melhor, da incrível lenda, veja o vídeo passado e você vai ver. Porque hoje nós temos algo a fazer depois de vencer o jogo, que é o que? Enfrentar os subchefes. Sim, que foram uma adição aí recente. Foi uma promessa da campanha de crowdfunding fazer os subchefes. E a gente conseguiu, depois de desenvolver toda a parte do jogo, a gente agora lançou os subchefes. E vamos mostrar aqui todos eles, os 6 subchefes. É isso? É, bom, tecnicamente o feiticeiro também é um subchefe, mas ele já está no jogo. Sim, então os 6 subchefes, exato. Os 6 e 9 subchefes. Exatamente. Se você ainda não seguiu a Lenda do Herói no Instagram, siga lá, a Lenda do Herói. Novo super criativo, né? E essas camisas aqui, ó, estão à venda aqui embaixo também. É verdade. Pode ver os produtinhos. Bora! Vamos então, fase 1.3. Ok. Onde estão os subchefes, Mairon? Escondidos. Boa. Ah, vá. E eles são escondidos onde? Onde é que a gente acha os subchefes? Bom, você precisa achar um lugar secreto, e aí eles vão ser revelados. Hum, entendi. Ele tá, precisa de algum lugar mais preciso? Não precisa, não. Vamos ver agora. Agora é muito mais fácil passar por aí, né? Quando passa a utilização, é um... Raooou. Olha pro céu e me espanto como pode acontecer, o céu ficou claro de novo sem segredo. Fica até sem graça a fase, né, assim, depois da gente passar... Não, tipo, sem graça... Sem graça de dificuldade, né, depois que você já, tipo, tem tudo, você entra aí e fala, ah... Vivo por cima, foi uma grande ideia. Bom, tem algo interessante que você pode fazer agora que você tem todos os itens e todos os corações. Ok. Speedrun. Você pode passar a fase mais rápido possível. Inclusive, a gente tá pensando em colocar um contador de tempo na pontuação. Hum, legal isso, legal. Capazes de irritar o coração mais puro. Droga outra estátua daquelas que soltam... Isso que a gente pega era segundos, né, pra kickar pra frente, não foi? Exatamente. Speedrun, é, tá. Coração sobrando... Dá pra subir aí, ó, dá pra subir sem pular, hein. Hookshot, hookshot. Não, aí não, aí não. Não, aí não. Não, mano, volta lá. Ali, ó, um bom speedrunner. Olha só. É, é aí que bateu devolchado. É aí que o speedrunner se cria. Eu não acho a princesa, mas isso não me desanima. Eu não lembro onde está o portal. Eu lembro. É aí embaixo? Acho que é aí mesmo. Então, vamos lá. Aham! Tadá! Muito bem, primeiro portal, secreto do chefe. Superchefe. E uma música nova também, né? Sim. É verdade. Vamos ver como é que é esse. Primeiro subchefe a partir de agora. Agora! Bem, se a chefe é a cobra, a rainha é a cobra, o subchefe é o rei. Ó, nova música aí, chefe. É, cacete. É, cacete. Ele volta para buscar a coragem, veja. Eu gosto muito disso. Os efeitos sonoros são fantásticos. Eu fico dando uma finta nele porque se eu me aproximar dele, ele foge. Ah, que maltenho. Quer ver? Vou tentar prever onde ele vai aparecer. Ah... O negócio dos barris estão com ilustrações. É, porque se você quebrar é... Que dizem o que que tem dentro. É, agora ficou vermelho, né? Eu gosto desse chefe assim. Ele é um chefe que você tem que administrar esses barris. Porque se você for deixando eles... Eles acupularem... É, aí vira coche de cobras ali embaixo. E agora que ele tá vermelho, os ataques estão mais perigosos. Ah, se eu ficar aqui, ele vai embora. Ah... Ele é bobo, né? É. Gordo só. A ideia desses subchefes... Esse é o primeiro, né? Então ele é um dos mais tranquilos de se matar. Mas a ideia é que todos eles sejam um pouco imprevisíveis. Esse tem essa imprevisibilidade de tipo... Você não sabe onde vai aparecer. Mas cada um deles tem um pouquinho de imprevisibilidade. Muito bem. Derrotamos o primeiro subchefe. Parabéns, Mayron. Obrigado. Anos de treinamento pra chegar nesse momento do jogo. Vamos lá pro segundo subchefe? Bora. Vamos. Onde ele está, Mayron? Não faço ideia. Eu potei eles há alguns meses atrás e já esqueci. Vai ser uma descoberta pra nós três. Quer dizer, pelo menos pra mim. Acho que vocês já sabem onde eles estão. Na vila não tem subchefe? Sabe que eu nunca enfrentei nenhum subchefe em game? É. Só que vintei o primeiro. É. Só que vintei o primeiro. Só que vintei a câmera. Nem sei onde é que é. É, pois é. Ah, esse eu sei. Lembrei. Ah, então melhor o Mayron chegar aí depois de... Não, não, não. Cara, a ideia é que vocês achem. Eu não posso dar pista. Ah, é? Eu já estou dando uma pista de onde eles estão no jogo. É verdade. Você já mostrou qual o level, né? É. Teve um que eu vi no meio do... Opa. Foi na fase quatro. A gente acabou vendo no vídeo, só que eu dei uma fingir que eu não vi pra não, né? Pra não falar sobre eles. Cada história. Ah, o da pirâmide. É. É. Sim. Ele é um dos meus favoritos. Mas ele tem um trabalho que fazer porque ele é um chefe desanimados por programação. Não é opção. Aparentemente por aqui, rendam esses gorilas de mau humor. Tô pulando, pô, né? Tô fazendo um caminho que não é normal, né? É, mas... Boa. Você quer uma dica? Ah. Eu... Eu acredito que ele esteja mais pelo solo, mas eu acho que ainda não nessa parte. Ah, tá. Acho que eu sei onde é que é. Andar em troncos não é coisa pra mim, não. É aqui embaixo? Não sei. Talvez... Talvez sim, talvez não. Não é aqui. É sim! Ah, tá. Porque é... Tem um caminho por baixo. Ah, entendi. Ah, e esse aqui requer, né? Dash. Pulo duplo dash. Dash, é. Os dois, na realidade, ó. É. Você não consegue chegar aí sem pulo duplo dash. E agora? Aqui. Agora é só voltar. Entendeu? Ah, entendi. Se eu quiser voltar, dá pra voltar por aqui, então. Tá. É um jogo de câmeras. A câmera esconde, mas se você cair no lugar certo, você vai ver. Tá, é o verdinho ali só pra revelar, né? Então vamos. Vambora. Cada portinha tem uma arte também. Gostei. Eu fui pelo caminho não usual, né? É. Mas... Mas achou. É sempre bom também, né? Você... Esses jogos antigos tinham muitos macetes assim, né? É, a gente... A gente bebeu muito desses... Clássicos, né? Não, eu diria que a gente bebeu muito. É, a gente bebeu... A gente vai sempre. Ponto. Bebeu muito, ponto. Água, né? É importante beber água. Isso. Beber líquido. Hidratar. Fungozila? Eita, porra... Se eu ficar parado, ia... Pô, inimigo novo, hein? Tá aí um inimigo que não tem no jogo, então, né? Legal. Até agora. A gente tá produzindo aí a fase 10. Vai que ele aparece na fase 10. Olha aí. Eita. Tá apanhando, hein? É, não é tão fácil não. Eu... Eu pensei nesse chefe antes dele ser possível... É... Antes de perguntar pro Brinja se era possível ter essa cama elástica aí. Aí eu levei a ideia pro Brinja e ele falou... Pode deixar que eu faço. É. Olha... Ele costuma dizer que não dá, que isso e aquilo. Não dá pra atacar ou... É pra dar. Eu acho que pela distância que você tá atacando ele... É. Eu acho que você chega a atacar e ele já acerta. Acho que ele não acertou não, hein? É. Isso aí. Tô de fase. Eita. Mas então, agora eu vou fazer aquele... Você... É. Papelão. Bom, os subchefs eles foram feitos pra você já chegar neles com... Com todos os itens, todos os corações e... E mandar ver. Eles são um desafio realmente pro final do jogo. Depois que você zerar o jogo... Se você quer revisitar o jogo, você revisitou o subchef. Mandou bem? Mandou bem zaço. Olha, agora foi... Legal. No time, hein? Vamo lá. Agora o chefe. É feito pra isso, né? Acho que... Sim. Pra você gostar dele. Não, não. Feito. Olha, minimetricamente, hein? Vamo lá. Acho que... O próximo já era. Droga. Tá meio... Tá meio... Tô na agressividade, né? Sim. Tá certo. Não, ele é perfeito pra ser jogado assim, ó. Agora vai, hein? Eles são mais do mal os do último chefe. Eu acho isso interessante. Sim. Eles são todos bem desafiantes, assim, em relação ao... A todos os outros chefes, né? Pelos outros chefes, a gente usou esse lance de você encontrar um jeito de derrotar eles. Quer dizer, esses têm essa... Mais puzzle, né? Esses são mais... Imprevisíveis. É, mais... Mais destreza do que resolver o que era a cabeça, né? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Agora é a hora do Matheus. Só fala que eu gosto que é agora, né? Claro. Onde é que vai ser agora, né? Bom... O primeiro chefe foi no ato 3. O segundo chefe foi no ato 3. Então o terceiro chefe é no ato... 2. Não. 3. É no 3 mesmo? É. Temos um padrão? Sim. Você sabe onde fica esse subchefe? Eu não faço ideia. Esse subchefe, ele fica num lugar bem difícil de achar. Vai ficar um bar da lava que mata direto que ele... Vai. Eu acho que vou ter que falar pra você. 40 vidas. Você vai ter que falar, porque essa é a única fase que o chão ainda mata direto. É no final da fase. Vamos mostrar, cara. Vamos mostrar isso. Se bem que essa fase é longa, né? É. Então... Vai fazer longa... Vamos passar... E agora... Agora foi jogando... É, né? Pronto. Chegamos de uma fase. É descendo aqui embaixo? É. Você vai precisar confiar em mim. Quando... Quando eu falar, cai na lava, você vai precisar cair na lava. Na la... Na lava. Eita... Na lava. Na lava. Porque não... Não é uma lava. Parece que é uma lava, mas não é uma lava. Ai, ai, ai. E tem algum indicador? Tem. Olha lá, hein. Eu tenho um trauma com lava. Quando eu era criança, eu quase caí numa poça. E lá... Mentira, eu não caí não. Tá porra até porque... Ai, ai. E esse aqui? Uh, uh, uh. Eu não sabia que era esse, tá? Eu chutei. Yes. Caramba, hein? Essa daí é... É. Eu achei errado, gente. Gostei. Achei errado. Eu, possivelmente, vou botar uma plaquinha ali. Talvez... Se você... É porque ficou muito sutil, mas ali a lava é a única lava que não se mexe. É muito... Ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando. E eu vi tá tudo, tá tudo. Eu pensei em botar uma lava azul. Pode ser uma lava azul. Ou não ter lava. Ou não ter lava. Que a pessoa tá tendo sufoco. É. Eu adoro esse chat. Vai azul. Vai azul. Vai azul. Vai. Eita coisa. Meu Deus, eu queria me traumatizar. Então, pelo visto, não é só um, né? Porque você tem... Não. Eita. Eu que decidi. É. Sacode aí fui eu. Foi. Então, o truque, acho que é melhor... É usar o... O meu... Oh. Opa. Tem que dar com a tal dash, Matheus. Ah, sim. O... O gameplay da água foi refeito pra... Pra esse chefe ficar. Eita. Opa. Um desgraçadinho. Ele todo... Eita. Opa. Agora pode até explicar. Pô, cara. Ele saiu de boa na lagoa. E aí vem o cara na casa deles. É. É, tem isso. Não vou mentir. Eu sou invasor. Eu sou um predador. Você é um invasorzinho. Invasorzinho. Lembra desse desenho? Invasorzinho. Gostava muito. Ah, meu Deus. Em teoria, ele fica mais fácil pra nesse vídeo, porque você tem dois alvos. Mas... Essa parte aí é mais difícil. Eita coisa. É. O outro é grandão. Sim. Eu sou covarde. Eu vou batendo pequeno porque eu sou covarde. É porque quando você tá com raiva, você retém liquida. Eu sou covarde. Quer servir, Matheus. Bati um, sobe uma, venci os dois. Eles são seameses. Isso. Espiritualmente seameses. Venci. Boa. Vamos lá agora para o quarto subcheque. Já entendi que era... Sempre na fase três, né? Sempre na fase três, né? Sim. Em matéria de mergulho, o herói antes não sabia nada. Ele boiava. Ai, trocadilhos. Sempre presentes. Desde sempre essa fase. Eu adoro como heróica de cara, né? Eu queria usar mais essa animação. Sim. Ai. Então esse você lembra, não está? Mais ou menos. Eu sei que é mapa final. Então também vamos ter o feitiço do tempo aí, do fast-forward pra... Essa fase, ela não é linear, né? Ela, tipo, tem aquele grande puzzle. Sim. Então, o que seria final? É, depois do primeiro checkpoint. Eu gosto muito dessa fase. Também. É, tipo, uma das coisas mais, assim, desafiantes no fazer level design de plataforma é não fazer uma fase linear. Então todas as fases que não são lineares são as minhas favoritas. Mas eu sempre chego lá e eu não temo quase nada. Penso todo mal com minha espada. Esse botão... Isso é com o Marcos, não vejo. Isso é diferente, porque cada um faz uma coisa. Eu fico sentando o bumerangue e o Marcos ficando na poção. É. Cara, o primeiro... Bom, vamos ver aqui agora onde que é. É... Dá um tiro, isso. Onde é que deve ser? A gente pediu, né? Os caras lá com o cimitarra assim... Tum, dá um tiro nele. Tum, nossa, foi no final aqui. O filho do Dr. Evil também nos Austin Powers. Pai, dá um tiro nele. Não, filho, você não entende. Quase tô aqui eu e você junto pra eu dar um tiro na cara dele. Não, filho, você não entende. Toda uma tradição, todo um ritual. Não é que? Eu... Não. Não confirmo nem nela. Não, não é, não. Não. Mas você é assim... É quase um bom palpite. Só que você tá no lugar errado. Sim. Vamos procurar então mais um lugar. Você quer que eu fale? Eu posso falar? Eu quero que você fale. É... Não sei se o Marcos quer aquele lugar. Eu acho. Vamos subir, vamos subir, né? Tá. Dutou o lugar certo? Tem, tá esquentado. Me ajude a escolher o verdadeiro. É difícil pensar e lutar tudo ao mesmo tempo. Mas pra mim é tão comum que já é um... Boa. Ó. Aqui eu sei que tem um... Aqui tem um... Tem um segredo. Aí eu sei que aqui tem um portal, ó. Olha só. Tá vendo? É isso que eu sei. Então agora... Como é que faz pra chegar ali? Você tem uma bússola. Você sabe que é pra lá. É isso. Cara, traduzir trava-línguas em inglês e cantar trava-línguas em inglês. Como é que tá sendo? Não, já foi. Foi um parto. Mas foi. Consegui. Ah, vocês já estão quase na sexta fase, né? Opa. É outro segredo, hein? Opa. Já vi ali em cima. Ó. Ah. Esse eu acho que é a única parede escondida no teto. No jogo. Isso é maldade. Olha só. Mas eu dei uma dica. Se você atravessar uma parede de lado, você consegue assistir. Cara, isso aqui é prazeroso, Matazze. Né? Opa. Frase sem contexto, Matazze. Ué. Ué. É... Eu acho que tem que... Você vai ter que usar a combinação de pulo duplo com o hookshot. Tem, mas eu... Segura o pulo. Com. Ah, eu não sabia que tinha isso. É. Meu Deus. Eu não sabia que o hookshot podia ficar mais forte se você... É, o pulo reto. É porque você quase não usa isso em nenhum momento do jogo. Ah, tá. É esse momento que você precisa. É um burro. Meu Deus, até tem um... Nem durante uma fase é todo o morcego. É porque aí é o ninho deles, né? É. Ah. Muito bem. Muito bom, muito bom. Será que o subchefe é um morcegão? Tem toda a cara, né? É. Já pareceu do policô. Vamos ver. Não, não é. Bom, pode ter um morcegão por trás dessa cara aí. Ó, já tô, já começa a agressividade. Que isso? Eita. É isso? Eita, rapaz. É um golem. Volta aqui. Volta aqui. Acho que eu comecei agressivo, hein? Sinistro, velho. Tô nem mais pra ir atacar. Tá, é certo. Tá. Aí você tira lasca de... Sim. Pra você poder... Caraca. O cristal é... A mana vende esse cristal. Olha só, tudo se encaixa, velho. É um lore, cara. É tipo o cristal encantado. É uma lasca do cristal. Opa. Não faltava com esse... Não faltava com esse... E o cristal encantado, que dá a mana. Olha que profundo. Tô agressivo, hein? Vai, filho. Vai, filho. Um dos maiores speedruns, hein? Um dos maiores speedruns desse chefe. Eu fui muito eficiente. Pois é, foi eficiente demais. Eu acho que eu vou deixar ele mais difícil. Não, eu fui muito... Não, foi muito eficiente. Eu joguei muito esse chefe agora. É. Claro que foi. Acho que eu vou deixar ele mais difícil. Não, cara. Eu fui muito bem, cara. Foi. Vamos aceitar que eu não deixei dar espaço pra ele batalhar. Mérito meu e mérito de você também, que consegue isso. Vamos pro próximo. Você está em casa, bora. Droga. Eu sou bom em chefe, não em menu. Isso faz o mais difícil. Agora é você. Eita, coita. Vai ser no meio da ventania, quer ver? Não, não. Não, não. Esse chefe é tranquilo de achar. De achar, mas ele é difícil. Ele é difícil. Ah, nossa. Ah, não. Esse, pra mim, é o chefe mais difícil. Eu também acho. Ai, caramba. Eu nunca vi, nem sei como é que ele é. O chefe mais difícil? Mas é mais difícil que o Bid? Cara, eu acho que sim, porque... Eu não sei se eu cheguei a derrotar ele. Eu também. Eu tentei derrotar ele e não consegui. Ah, meu Deus. Estou lascado. E ele é cheio de lore, porque... Bom, vamos esperar logo até eu chegar. Caraca, eu tenho que lascado. Aí vai, Matheus, passa de primeira. Matheus, se você passar de primeira, eu vou lá comprar um Bid inteiro pra você. Ou uma barra de chocolate. O que você quiser. Uau, um Bid inteiro. Matheus, facilmente comprável, né? Parece muita criança, né, cara? Uau, um Bid inteiro. Eu nunca recebi um Bid inteiro na minha vida. Você já comeu uma caixa de Bid sozinho? Não. É isso que você vai ter, se você ganha. E Bid é tipo... E Bid é... Bid é... Bid é... E Bid é tipo... Tipo, é uma chips, né? É? Não precisa comer um só. Ah. Por isso que o nome é Bid. Passamos assim. Eu acho que eu nunca comi um Bid solitário. Não dá, é impossível. Você tenta comer, aí tipo, ele vem automaticamente na sua boca. Se você tentar comer um Bid só, o que acontece é que ele... O universo... Ele fica... Não, e se você recusar, os outros Bidses vêm e tipo, te nocauteiam. Eles ficam brigando assim. Ah, esse minuto te... Um deles vem aqui, assim, ó, pá, no teu pescoço e você fica inconsciente. E aí, ele abre sozinho. Dois abrem a tua boca. Aí ele te ingera. Explica pra que eu nunca comi um sozinho. Tá. Se tiver perto, me avisa aí. Tá, então. Vai indo sempre pra... Direita. Aham. Não, não é aqui. Só que aí eu acho que é o momento pra você terminar a subir. E não parar de subir. Ah, eu já sei onde é que é. Tá. Eu, né, já sou adepto da poção, né? Esse jogo tem vários tipos de estratégia. É cada um com sua mania. É tipo o médico, né? Cada um com o seu... Eu seria do clã da poção. Se eu fosse do... Eu sou mais... Espada, 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 espada. Ah, tem. Matheus é o bumerangue. É aí, né? Eu sou o range. Cara, quando eu jogo o Diablo, essas coisas, eu sou sempre o range, cara. Sempre o arqueiro, sempre o pera. Peraí. É tem que no... Não, dá sim. Boa. Bora, Matheus, você consegue. Não, não. Meu Deus, é no spread. É tem que ser o perfecto, é. Isso é maldade. Boa, Matheus. Essa é a alta, hein? Essa é a parte fácil, né? Vamos lá. Sim. Meu Deus. Tô com medo. Estão com medo. Eu também. Vamos ver. Um Goblinzinho. Sim. Repara como ele tem uma antena, né? Meu Deus. Ele é um Goblin engenheiro. Ele é um para-ride, né? Tá, por enquanto ainda, hein? Tá fácil, hein? Ficou cacilo. Ah, ele foi nerfado. O Brinjomer foi ele. Ele tava um pouco mais difícil que ele tá agora. Tomando bem mais dano. Não, Matheus, eu vou ter que te dar uma caixa de BIS, cara. Quem mandou? É. É, acho que o Matheus vai... Vou bobear o BIS, hein? Boa, Matheus. Ah, foi nerfado esse Goblinzito, hein? Cara, eu vou pegar o Brinjomer no telefone agora. É. Que absurdo, hein? Peraí, velho toquei. Reseta! Ah, sim. Você achou um bug. Tudo bem. Mais uma, mais uma, mais uma. Ah. Então, na história, esse Goblin foi o que construiu a águia. E ele tá revoltado com você porque você destruiu a águia. Todos os chefes têm uma relação com o chefe anterior. Com o chefe da fase. E Tuto Grosso Vecor vai ser o próximo. Minha vez. Bom, o próximo é mais um chefe pra você relaxar e curtir o chefe. Ah, o que eu enfrento é muito difícil e eu quero ver se o Myron, ao invés de nerfar, ele deu uma dificultada, né? Aqui? Aqui? Sim. Se o Brinjomer quer nerfar e o Myron. É, o Myron tá aqui comigo. O Brinjomer, eu sei, deu uma dificultada no chefe tranquilo. Bom, o esconderijo desse lugar é um esconderijo bem bom. Olha, nenhum supera cair na lava. É, talvez eu exagerei naquele. Acho que exagerei um pouquinho. É, mas acho que aquele pode tirar a lava, que a pessoa tá tão no calor da parada que ela não vai ver que tá pra cair. É, eu acho que é melhor mesmo. Não acredito, achei que é disforça e mito, esse vendaval pode até ser... E se você sabe daquele, é? Não, é mais pro final mesmo. Ah, tá. Se vocês quiserem, a gente pode até avançar. Tá bom, então avance. Agora, já estamos na avalanche, hein? E tem aqui, então, que tá o segredo, durante a avalanche. A avalanche. A avalanche parece o nome de uma loja de sanduíches. A avalanches. A avalanches? Uau, meu Deus. Tá, agora... Mas acho que é um trolagem, um na lava com a bola gigante, correto na avalanche. Ah, mas esse lugar é legal, porque você não necessariamente... Eu não vou falar, deixa eu chamar. Bracila, hein? Tá, vou dar de... vou dar uma dica. É... A faca ou não for bom? Não, não é durante a avalanche. A avalanche. A avalanche. Os lanches da ava. Não é durante os lanches da ava. É depois dos lanches. Uh, eu gosto dessa parte. Agora você não tá pegando os itens que me desafiou pegar. Oi? Eu gosto de você com mais itens do que... Eu tentei. Calma, calma, calma. Não é aqui? Não. A partir de agora, você tem acesso ao portal escondido, mas ele não é aí. Ué. Ah, você volta após a avalanche? Que trollzinho esse... Esse moço. Boa, Marco. Acertei. Olha aí. Gostei. Muito bom. Aprendi bem. Muito bom. E esse é o último. Esse é o último? Esse é o último. Vamos sentar enfrentado. Depois dele tem o feiticeiro. E a fase 8 é a única fase que não dá isso do chefe. Então. Com isso nós teremos... Terminado todo o jogo base. Com exceção de algumas notas musicais que ainda não pegamos, mas é pra... Pra gerar um toquezinho. Ó, General Pinguim. Eita, cara. Esse é o tranquilo que você falou, né? Sim. Ele tá no lugar inalcançado. Por enquanto. Acho que você zoou o Marco. É só eu fugir? É, pelo menos é só. Adorei o controlador de voo, né? Condutor de orquestra. Bate, né? Por que ele veio pra cá? Ele não tem motivo pra ele estar... Ah, ele tá cansado da incompetência dos soldados dele. Ele vai na frente agora. Você, cuidado com o que você deseja. Ele podia ficar, sabe, com o que, né? Com uma corzinha mais... É... Do fundo, entendeu? Com um shaderzinho que deixasse ele com a cor branca, né? É, a mais... Mais branquizada pra demarcar a distância, né? Sem profundidade. Sem profundidade. Eu acho válido. É! Vai, vai, vai. Isso. Acho que eu já dão pra tentar fazer isso. Não rolou. Não. Não rolou, utilizou. Ah! Sei que eu tô andando muito com você. Incrivelmente esse que era pra ser um chefe passeio. É, mas é que eu tô jogando também de um jeito... Eu posso ter paciência e ficar só esperando também. Acho que é recomendável. Acho que é o turno que eu penso. Tá meio... Ah. Eu gosto muito desses chefes que você tem que administrar seus corações. Você pode ser imprudente no começo, mas no final você tem que... Vem cá, cara. Droga. Boa. Ah, cuidado. Ó, enganaste. Ah, trollzinho. Não guarda munição pra poder. Droga, não consegui. Se eu ficar... Se eu vier aqui embaixo... Vamos ver. Ah, droga. É, óbvio que é pra vocês. Então, eu tô num lugar que... Por isso que eles tão... Uh... Que é agora, né? Uh... Uh, Didi! É o Tentanyute. Ai, caramba. Eita, caramba. Uh... Eu senti uma trollagem. O que é tranquilo é o que perde vida. O que é muito difícil é o que foi fácil pra caramba. Pois é. Eu claramente não sei nada sobre o seu chef. Não é fácil pra caramba, não. Eu acho que eu joguei com um pouco de habilidade também. Tem que ter um pouco de mérito meu também. Sim, que nem eu com... Você jogou muito, Matheus. Obrigado. Você tipo, viu como descendente, mano? Não, não. Você jogou muito, tô falando sério. Eu queria que ele fosse um pouco mais difícil, mas você jogou muito de qualquer jeito. E agora tá a ventania aqui, né? Pra dar uma... É porque eu acho que eu consegui adivinhar as ondas de segurança do outro... Do chefe. Onde ele não iria atacar o fogo. Eu consegui observar onde é que é. Porque eu acho difícil, sim. Ele tava difícil, aquela... É. Não dá muita leitura onde vai cair o raio, sabe? E é aquela coisa, a gente tá no topo do que a gente pode ser no jogo, né? Você pegou todos os corações, todos os ataques. É. Faz e lá, Marcos. Não brinca de atacar... Atacar por hora de hora. Ah, não! Tô muito perto. O vento me... Cara, o vento, né? Foi o vento. Pesando o seu olho. Não, não, o vento é. Porque realmente eu não tinha como. Droga, galera. A gente tava perfeito. Não, mas agora vai, hein? Agora vai. Vai até o esquerdo, vai. Agora não é assim. Vai até o esquerdo. Caraca! Sensacional, hein? Achei. Top. Queria ondinha? Obrigado. Tirou. Vai tirando onda, vai tirando ondinha. Tem que ser paciente. É... Eu não fui. Isso não dá um bom gameplay, ficar parado. Não, na verdade... Na verdade, eu perdi muito coração tentando atingir, né? Ali, nem isso. Atoa, cara. Não vale a pena o show. É, cuidado aí. Isso. Não vale a pena. Ih, mas tem que tomar cuidado. Tem que dar o dash. Pulo duplo e dash. Sim. Não pode esquecer disso. Não funciona. Sim, porque são muitos pinguins. É um a mais. Agora é tranquilo. É equivalente para o duplo, normal. Que não gasta ele em P. Não precisa. Tem muito. O tempo de recuperação pelo dash, não precisa. Vai. Pulo didi. Só da carinha, velho. Fazer muito maneiro o somzinho. Vamos lá. Tá realmente... Não compensa bater aí, né? Nem um pouco. Ah, sim. Eu acho que não. Deixa... E curta a batalha. O speedrunner teria que bater cada vez que ele encontra ele. Mas claramente não vale a pena. É, se você quer ser paciente e ser seguro, não. Eu sou prudente. Agora, os pinguins são... Os outros pinguins são invencíveis, né? São. Sabe o que eu acho que... Ih, ele surgiu. Ih, rapaz. Excelente ideia. Muito boa ideia. Gostei. Ah, quase quase. A gente geralmente se esquece, né? É porque o... O Boomerang é tipo... Ele tem muito poder. É tipo um upgrade da Bola de Fogo. Mas nessa situação específica, o Boomerang não é rápido sem a gente acertar ele. Pior que ajudou mesmo, hein? Bola de Fogo. Sem falar que é um inimigo... Se Boomerang é elemental de gelo, não é? É, é verdade. Deve dar um a mais também, por ser fogo. É. É. Esse erro mesmo... Não. Não, é... É, estou pensando. Será que eu duplico o dano da Bola de Fogo nele? Não, é uma boa. É muito bom, né? Poder... Tapipá com você e as coisas acontecerem. Tá guardado, Fim. Vem cá, pula. Prá! Ah, o moleque agora... É a ventania que matou o Marcos. É. Isso é dificulta. Não, na verdade não foi a... Foi. A segunda fase da luta é com o vento. Então... É aí que complica o... Deixa de ser passeio e vira tipo... É, por causa da ventania. Sim. Eu botaria talvez até... Ai, meu Deus. Antes. Então, era pra entrar com 50% de HP. Entrou com 30%, né? É. Isso aqui realmente complicou, mas vamos lá. Tá indo. Sabe o que eu acho que podia acontecer? Fala. Os pinguins virem ao mesmo tempo. Eu acho que a gente chegou a testar isso a algum ponto. Não sei por que não chegou a entrar. Inclusive, no esboço inicial dele, era pra ter bandeirinha azul e vermelha, e terem que vir com chapéu azul e vermelho. Ah, entendi. Só que eu acho que em algum momento isso ficou complicado ou difícil demais. De programar, você diz? Não, não. De jogar. Ah, entendi. Ficou meio que uma luta quase impossível. Ah, caramba. As ventajinhas dificultam bastante. Valeu a pena ter seu paciente, mas agora eu vou ganhar. Sim. Chefe técnico, né? Sim. Geralmente, é tipo o Zagalo ali. Vai! Se ele fosse um galo, sim. Seria um Zagalo. Ele ia usar pinguim. Usar pinguim. Let's up and win. Meu Deus. Só piora. Só piora. Ah, Matheus, você consegue, Matheus. Cara, e bater nele quando tá com vento difícil. Agora bate, Matheus. Agora bate pra matar. Pera, pera, pera. Tem cinco corações. Dá pra arriscar, vai. Aê! Aê! Muito bem. Boa! Com isso, nós terminamos aqui todos os subchefes. Uma salve de palmas para todos vocês que estão aqui com a gente aqui. Obrigado por acompanhar a gente nessa linha de jornada. É isso aí. Obrigado. E no próximo vídeo, nós iremos para a aventura tenebrosa que nos espera na taverna. Sim. Sim. Que ficou aparecendo ali no mapa um monte de vezes. E a gente... Cadê essa aventura tenebrosa que nos espera na caverna? Vai ter sim. Uma caverna na taverna. A aventura tenebrosa nos espera na taverna. A aventura tenebrosa nos espera na taverna. É muito difícil. Isso é um trava-língua. Um trava-língua. Uma aventura tenebrosa te espera na taverna. Agora fala isso três vezes. Uma aventura tenebrosa te espera na taverna. Uma aventura tenebrosa... Não. Não dá. Eu não vou falar. Ah, Marys. Tenta uma vez. Minha língua pesa. Uma aventura tenebrosa te espera na taverna. Deixe aí o seu like. Deixe seu like se você gostou. Deixe seu carinho. Deixe seu carinho também. Corações, unhos e brindes. Palavras de apoio. Brindes de amor. É, em texto. E até sábado que vem com a lenda dos mortos. Beijo nas crianças.